Boa noite, meu povo. Vamos falar de signos. Signo de escorpião que nasceu entre 23 de 10 e 21 de 11. Vamos falar de signos. Vida amorosa. Vamos ver. Vida amorosa. 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 Março, para quem tem empresa, quem trabalha em comércio, quem é autônomo, eu vejo aqui você se superando agora em março e tendo até uma boa criatividade para elevar os lucros financeiros, tá? Então, março promete para você uma boa estabilidade, certo? Então, se você é autônomo ou trabalha em geral, em comércio em geral, eu vejo que nesse setor você vai se superar financeiramente. Olha, gente, eu vejo isso aqui, né? Às vezes, olha, você que está passando por perseguição no ambiente de trabalho, aqui, infelizmente, eu vejo você sendo cortado e prejudicado. Alguém aqui, eu estou falando em frente a vocês que estão sendo perseguidos, né? No lado profissional, eu vejo você sendo cortado. Cuidado em quem você confia, porque está só coletando o que você fala, tá? Então, aqui haverão cortes de trabalhos em grupos de pessoas que estão sendo perseguidos por alguém, tá? E para quem está precisando de novos empregos... Eu vejo uma possibilidade de trabalho agora em março, período curto de trabalho, para março. Período curto de trabalho. Agora em março também tem mercado de demissão no mercado. Então, assim, eu não vejo contratação de vaga fixa, mas aqui eu vejo contratação de bicos, de extra ou contratos por pequeno período, tá, gente? Então, eu acho que alguma coisa é melhor do que nada. Então, às vezes, a gente não pega aquela oportunidade porque está esperando uma melhor, né? Só que a gente não pode comer só o que a gente tem. A gente tem que... Tudo que a gente tira e não bota lá, uma hora se acaba. Então, a necessidade de você correr atrás de alguma coisa, viu? Porque alguns dias você vai passar por uma dificuldadezinha. Você aí que está atrás de emprego, eu vejo que os caminhos seus estão muito trancados. Muito trancados mesmo. Certo? É o mês de março, é sequência de fevereiro. Complicado. Vamos falar da saúde. Da saúde do... Scorpiano. Amasso. Como é que vai ficar a sua saúde? O que tem de positivo, o que tem de negativo? Quem está precisando procurar ajuda médica, especialista? Gente, o que é arritmia? Eu pergunto assim, gente, porque eu não estudei medicina e eu escuto ela dizendo arritmia. Eu vejo pessoas com problema, negócio de arritmia. Pessoas também com necessidade de botar um compasso. É passo, é compasso? Como é não? Compasso, é passo no coração. Um negócio assim. Ela está falando aqui e eu vejo pessoas tendo problemas cardíacos e problemas sérios e graves. Tem até necessidade de fazer cirurgia, então cuidado aí com o sistema nervoso, emoção, tá? Homem e mulher precisa fazer, ter cuidado com os órgãos reprodutores e rins. E os demais, apenas exames de rotina, consultas, essas coisas, algumas viroses. Mas essas viroses são tratadas, tá? Tem cura, não é morte, não. Cuidado com a pressão sanguínea. Vocês corram aí, se cuidem e se tratem. Falei de saúde, falei de trabalho, financeiro e amor. Minha cigana, tem alguma mensagem para o escorpião? Tem alguma mensagem? A mensagem aqui está puxando a orelha, tem um bocado de gente, viu? Sabe? Às vezes você bate cabeça em prego, mas temosia, insistência em coisas que não têm fundamento, certo? Eu vejo você quebrando a cara em um bocado de coisa, porque uma que você não toma conselho e não observa e não tome tempo de quem são as pessoas verdadeiras, certo? Às vezes você traça um caminho que não é o certo de você traçar. Às vezes você está desviado do caminho que era para estar orientado. E às vezes você apanha lá na frente, porque você não escuta aquela sua forte consciência pedindo para você fazer as coisas certas, certo? Então, assim, às vezes você apanha por acreditar demais na pessoa ou ser influenciada por outras pessoas, entendeu? Aqui você precisa traçar um caminho, um rumo na tua vida que seja mais firme e mais forte nas tuas decisões e atitudes, certo? Antes de tu tomar uma decisão, analise direitinho todas as falhas, todos os ângulos para você não ter uma perda, para você não quebrar a cara na frente, ok? Essa foi a mensagem que a cigana passou para você. A mensagem respondida. Deus te abençoe. O cheiro no olho e até a próxima de novo.